Adoro ver-te, de eterno flerte, adoro ver-te, menino do rio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger, canta, canta, vem cantar, o Havaí, menino do rio, não, deu tudo errado, vou tirar a música, se não gasto o rádio, as pilhas, e eu cantei tudo errado, que é isso gente, que confusão é essa? Ela não sabia que eu sentei, ia sentar no meu corpo, vai conversar. Essa dona Nici, como é que a senhora chama? Risonha. Vi uma viriata de Oliveira. A senhora é sempre risonha assim? Às vezes, né? Ela falou, ela é alegre. Quantos anos a senhora tem? Vou fazer 72 em janeiro. O quê? Sem uma trinca? Tá bem, hein? Mas é o pó de arroz, né? Pra vir na televisão. Não, não usei nada na pele. Eu também? Não. Só um pó de arroz básico, de vez em quando. De vez em quando. Parece farinha de trigo, assim, que passa. Vamos dar a aparência um pouquinho. Diz que é por causa do brilho. A gente já tá velho mesmo, né? Então tem que ir, alguma coisa, né? Pra desvistar. Pé de galinha, pé de marreco, pé de pato, de ganso, tem de tudo. Tô nem aí também. Tô nem aí. E conta uma coisa, a senhora tá vivendo bem a terceira idade? Graças a Deus, essa turma que eu encontrei aqui, são minha família. Por que a senhora tá vivendo bem? Tem quem gosta, quem não gosta, mas eu não tô nem aí, ó. Esse negócio de beijinho no ombro, outro dia eu fui dar o beijinho no ombro, dobrei aqui, assim, a dona Nissinha me ensinando. Pescoço, ficou cinco dias. Eu não sabia que a terceira idade era tão boa, assim, desse jeito. Bacana? Nossa, mãe. Beleza, aí, ó, palmas pra Nova Lima. O Cláudia, e essa convivência que ela falou ali ajuda muito nas pessoas na autoestima, né, Cláudia? Isso. Porque faz um movimento interno mesmo, entendendo que essa alegria, ela vem de dentro. E o movimento da dança circular, ela trabalha essas nossas questões de autoestima. E a autoestima é muito importante pra gente seguir. Que bom, viu? Bem bacana. Parabéns, Nova Lima. Kélvio, leva um abraço aí pra todo o poder público que tá investindo, né, nessa terceira idade. Eu já estive lá em Nova Lima, eu fui lá uma vez, lá, apresentar o baile do Miss e do Mister com os grupos da terceira idade. Que povo animado, viu? Depois eu vou dar uma palavrinha com o Kélvio, mas agora eu quero mostrar. Cadê o folder, dona Anicinha, impresso, a programação impressa? Eu tenho que mostrar pra você um dos maiores eventos da terceira idade desse país, que é o Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Doutora Glaucia Tavares já esteve lá fazendo palestra pra nós, no nosso evento. Esse folder aqui, essa programação, a gente pode mandar pra você aí na sua casa. Obrigado, viu, dona Anicinha? Essa programação, com todas as condições, os horários, o tema é Eu Vejo Flores em Você. Encontro Dedo de Prosa, olha aí, ó. A gente manda aí, só você entrar em contato conosco, pedir o vídeo, né, que você vai ver agora pelo WhatsApp, que a gente manda no seu celular. Vamos ver então, confere a turma daqui da cozinha e você de casa, o Encontro Dedo de Prosa, olha aí. Será em maio de 2021, o Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Vamos fazer um evento com mais segurança e tranquilidade. Estaremos juntos de frente para o mar, na praia, no estado do Espírito Santo. É no Sesc de Praia Formosa que a terceira idade do Brasil se encontra em maio de 2021. Um super evento com atividades variadas e a oportunidade de você curtir o sol e as águas do mar Capixaba. 22º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade, em 2021, de 27 a 30 de maio. Um tributo musical a um dos maiores nomes da música popular brasileira, Renato Barros, da banda Renato e seus Blue Caps. Uma noite inesquecível com todo o carisma e talento do cantor Biafra. O ar voar, subir, subir, e ir por onde for, descer até o céu cair. Alô, Juarez, eu estou contando os dias para estar com vocês, junto com a turma Dedo de Prosa. Um grande beijo para todos. Você vai se emocionar e se envolver com uma palestra muito especial que mistura conhecimento e história de vida, com a professora e médica Paula Távora. E para momentos de grande alegria e boas risadas, diretamente do Nordeste, o melhor do repente e das emboladas, a famosa dupla Caju e Castanha. Vamos estar no encontro Dedo de Prosa com o nosso amigo Florez. Exatamente, é o encontro Dedo de Prosa da melhor idade. Da melhor idade, esperamos você lá. Vamos, minha gente. O agente de prosa vai ter um Dedo de Prosa que iremos lhe convidar. A festa da terceira idade do Brasil em um lugar paradisíaco, de frente para o mar, no litoral Capixaba. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. 22 edições com sucesso de público e aprovação. Anote aí e não perca. Em 2021, de 27 a 30 de maio, quatro dias de festa com gente boa de todo o país. Reserve já a sua vaga, procure um agente de viagens na sua região ou ligue para a DDD 31 3413 7507. Opção de pacote completo com transporte saindo de BH na Abrauna Viagens e a partir de Contagem e Betim na Galáxia Turismo. Viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. Em maio de 2021, a gente se encontra. Então é isso. A gente espera por você. Informações nesse telefone. DDD 31 3413 7507. Procure um agente de viagens aí na sua cidade, que é o Brasil inteiro, movimentando para a festa da terceira idade do Brasil. Doutora Glaucia Tavares, psicóloga, autora do livro Do Luto à Luta e de outros tantos trabalhos. Vamos contar para as pessoas o que é o luto e como é que as pessoas devem viver esse luto. Juarez, muitas vezes as pessoas acham que luto se restringe exclusivamente à morte de entes queridos. Quando a gente estava brincando e Cláudia dizendo aqui que na dança circular pode errar, é muito curioso que eu acho que o luto principal é que a vida não é perfeita. Nós não somos perfeitos e nós temos uma série de restrições. Então, poder ampliar esse conceito de luto, que não quer dizer só relativo à morte, mas a gente lidar com os desafios, com os obstáculos, com as frustrações, que continuamente fazem parte da vida. Costumo dizer que quem não consegue fazer esses lutos diários vive muito mal. E a gente aprender, então, a escolher. A escolha, ela requer um luto. Porque quando eu priorizo algo, eu também estou renunciando a uma série de outras coisas. No dia que você escolheu a sua amada, quantas mulheres você renunciou? Pois é. Todas as do mundo. Imagina. Então, poder trazer nas nossas vidas essa presença. Cláudia também referiu aí a dança, que possa nos conectar, possa, então, entender que temos também os nossos entes queridos e que a morte também faz parte da vida. Sim. E que, como que a gente lida com essa questão? Porque você tem dúvida que você vai morrer? Você tem dúvida? Eu não pensei ainda não, dona Anissinha. Pois é. Claro que não. Em geral, a gente escuta, até muitas vezes eu escuto isso, ah, se por acaso, algum dia eu morresse, olha. Se por acaso. Se por acaso. Então, não só nós morreremos, como também as pessoas com as quais a gente ama e convive também. Essa ordem, de fato, a gente não sabe. Escuto muitas vezes as pessoas dizer, mas como é que a gente se prepara? Olha, é poder viver da maneira mais inteira, que não é perfeita, mais coerente, mais honesta, que a gente possa fazer conosco, com as pessoas que a gente ama e com as situações à nossa volta. É, no mínimo, saber que esse patrimônio bem vivido é o que vai nos nutrir, porque ele tem prajo e validade. Também acaba. Tem, as pessoas são diferentes, naturalmente, mas por que que umas aceitam e vivem um luto muito mais, digamos, tranquilo do que outras pessoas? Porque existe uma tendência inata nossa de seres humanos a reagir contra aquilo que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente não deseja. Se uma festa está boa, a gente não quer que acabe. Se a apresentação do show, dos cantores, está legal, a gente também não quer que acabe. Mas a vida também tem limite. Tudo aquilo, inclusive, que é agradável, será agradável na medida também que tiver restrições. Imagina uma prosa e um dedo de prosa que não tem pausa. Pode ser? Não dá. Não, nós precisamos e aguardar a... E entender isso. E entender e conviver com essa ideia. Olha, temos limites que são reais e que eles qualificam, eles dão valor às nossas experiências. E temos também possibilidades. Então, enquanto a gente adotar uma atitude reativa, não gosto, não quero desaforo, fica muito mais difícil, porque a vida não está dando muita bola para isso. Isso acontece. Não está nem aí, né? Não, isso acontece. É a sequência natural. Você fazendo pirraça ou não, isso acontece. Agora, uma outra forma é realmente aceitar. Aceitar aquilo que a gente gosta e que a gente quer não é a situação mais difícil. Agora, aceitar aquilo que a gente não desejou, que a gente não admite, muitas vezes, e não quer, é uma tarefa, porque isso também faz parte. Então, de que maneira? E eu brinco que ou a gente reage ou a gente relaciona. Ou é uma reação ou é uma relação. E a gente pode, com esse L, fazer toda a diferença. Como que a gente pode aprender? Como que a gente pode, dessa experiência, torná-la mais suave? E eu acho que a gente tem aí dois excessos perigosos. Ou nos colocarmos como vítimas e um sofrimento desmedido. Ou uma cultura que fala, olha, acabou, toca para frente, não está nem aí. Faz de conta que não é problema. São duas posições extremas muito graves. Agora, como a gente pode, sim, acolher a nossa dor, mas também desenvolver a capacidade de ter bem-estar. Chamo de ilhotas de bem-estar. Essa é uma atitude. Porque a dor, você pode escolher ou esconder, ela te acha. Agora, a disposição de seguir em frente e de conquistar bem-estar é uma decisão pessoal. Para quem valoriza a vida. Doutora Glaucia Tavares, psicóloga, falando do luto. Ela que é autora do Luto à Luta e a Vida Continua. Que a gente fala daqui a pouquinho dois livros que ajudam muito as pessoas que estão vivendo esse período de perdas e de luto. Daqui a pouco mais, aqui na nossa cozinha, a gente volta já já. Ela é um espetáculo, né? A gente volta já.